Quem tá entendendo? Rave com funk, fico excitante Tô querendo ver tu colar aqui dentro Vem pro mirante, te fiz um romance Só tenho uma chance pra esse momento Tô louca, bateu agora Aproveita, já chega e volta Me toca, já chega e volta Vai, vai, vai Vem pro mirante, te fiz um romance Só tenho uma chance pra esse momento Tô louca, bateu agora Aproveita, já chega e volta Me toca, já chega e volta Vai, vai, vai Vem pro mirante, te fiz um romance Vem pro mirante, vim pro mirante Ambi 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 Ambi